A Polícia Rodoviária Federal, PRF, registrou ao menos uma morte em um acidente registrado em rodovia que corta o Maranhão. Durante este domingo, 10 de setembro, o acidente aconteceu na BR-402, na região de Humberto de Campos, onde um veículo de passeio bateu de frente com um ônibus que ia de Fortaleza para São Luís. Segundo testemunhas, o motorista do carro morreu no local. Testemunhas do acidente também informaram que o motorista do carro teria causado o acidente, pois invadiu a contramão. A suspeita é de que tenha dormido ao volante. A vítima foi identificada como Graciliano Neto. As causas do acidente envolvendo o veículo de passeio e o ônibus serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, que também esteve no local para apurar as primeiras informações da tragédia. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto